Obrigada por tudo. Não fiz nada de mais. Fiz sim, salvo-me a vida. Eu nunca me vou esquecer disso. Esquecer o passado. Tenho agora força. Vá ter com os seus filhos e recuperar a sua vida. E olhar em frente. Eu posso ter uma coisa muito importante para vos contar. Mas é uma coisa muito, muito boa. A notícia que ninguém acreditava. A mãe está viva. Um momento de emoções fortes para celebrarem família. A felicidade clara em os irmãos nem Francisca pode estragar. Vocês julgam que estão aqui a fazer. Saia daqui imediatamente ou chama a polícia. Vais presa e nunca mais viste as tuas irmãs. Tu não és nada. Tu não és ninguém. Tu perdiste tudo. Eu faço o que quiseres. A nossa mãe está viva. A nossa mãe não morreu. Laura está viva. E isso vai fazer toda a diferença. Onde é que tu pensas que faço? Não faz ela aquilo. É mentira. A nossa mãe está morta. Ela não vai voltar. Tu perdeste, Francisca. Perdeste. A nossa mãe está morta.